Olá! Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desamparados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. 2 Coríntios 4, 8-11 Jamais podemos deixar que o brilho de Deus se apague em nós, pois até aqui Deus nos sustentou e Ele sempre estará conosco, não importa a situação que a gente esteja vivendo. Amém? Deus abençoe o seu dia.